E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente se divertir. Hoje é dia de eu fazer valer a pena cada centavinho que eu paguei nessa motoca aqui. Hoje é dia de eu melhorar minhas habilidades de arrancada com a S1000. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que esses dias atrás aí, eu descobri um modo de Launch Control que tem na minha BMW. Essa BMW aqui é uma BMW S1000, ano 2016. E ela tem uma função que chama Launch Control, tá ligado? Essa função você consegue arrancar com a moto de uma forma assim, mais profissional. Uma forma mais rápida, uma forma mais ágil. Você soltou a embreagem, a moto tá arrancando. Ela é tão cheia das nove horas, essa moto aqui, que ela me deixa fazer isso apenas três vezes. Isso mesmo, ela deixa eu fazer isso apenas três vezes. Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que é o negócio, por que que eu tô falando isso. Vamos dar uma ligadinha aqui, ó. Cês vão ver, né? Eu preciso mudar o modo dela, ela tá no modo Race ali, tem que colocar no modo Sleek pro negócio funcionar. Vamos colocar no modo Sleek, né? Colocou no modo Sleek. No modo Sleek ela vai deixar eu fazer o trem. Colocou no modo Sleek. Venho aqui, seguro aqui, ó. Apertado. Vai me dar três Launch Control. Olha lá. Três Launch Control. Aqueles três ali pra me arrancar, tá ligado? São três tentativas. Três tentativas. Tem três chances de fazer Launch Control, mas não é tipo... Três chances e depois você vai lá, aperta o botãozinho e faz de novo, não. A moto tem um sistema que reconhece que o disco de embreagem tá quente. E que se você fazer mais que três tentativas com o disco naquela temperatura, a moto estraga. E por isso, ela só te dá três oportunidades de fazer Launch Control. Depois disso, você tem que ficar sem fazer Launch Control e esperar o motor esfriar. E aí, você pode tentar novamente. Pra quem acompanha aqui no canal, viu que da última vez que eu fiz isso, Eu fiz as três tentativas, tá ligado? Só que daí eu tive que esperar, tipo, uns 50 minutos pra poder fazer apenas mais uma. A moto só liberou mais uma, mesmo esperando quase uma hora com ela parada. Então, mano, você vai sentindo o drama aí do sisteminha dessa moto. O sisteminha dessa moto é chavoso. Você foi comigo da última vez? Hoje você vai de novo. Pra lá testar esse negócio, tá ligado? Só que, não, você não vai na garupa, porque eu acho que você tem uma perigosa moto empinar, né, Karen? Da última vez, você acha que a moto arrancou muito rápido com esse negócio? Rápido? Fio de Deus, você contou um segundo, você já tava lá na frente, ninguém entendeu nada. Sério que foi tão rápido assim? Foi, foi rápido, fez um barulhão. Foi muito rápido. Dessa vez, ó, não é mais preparado. Eu vou colocar aqui uma câmera, aqui, ó, pra mostrar o painel, tá ligado? Pra na hora que o giro estiver... A galera vê o giro do negócio comendo, como que é? É o corte de giro, né, rapaziada? É tipo assim, ó... Você tá entendendo? Vamos sair daqui de casa, vou ligar a moto aqui, ó, pra ela ir dando uma esquentada, tá ligado? Tem que ligar o trem aqui, ó. Vai dar uma esquentada, tá ligado? Porque a gente vai fazer o teste de launch control. E o negócio, mano, é ziga, tá ligado? Tipo, vocês vão ver do que eu tô falando. Pra quem é novo e não viu eu usando esse launch control pela primeira vez, vai entender do que eu tô falando. Que agora eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento da moto, eu já manjo um pouco mais, então eu acho que quando sair, melhor, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa e vamos lá testar. A brava tá aqui esquentando, ó, que frente brava que essa moto tem. Você tá maluco, tio, né? Daquele jeito. A letoura aqui, moleque. Ó, a letoura dela, a gente tá. Tá como? Hã? Tá pro céu, meu irmão. Curtiu? Curtiu. Tchau, cachorro. Não dá pra sair na moto. Não vamos passear? Não dá pra ir passear de moto, gente. Não dá. É, eu sei que você quer, mas não pode. Vamos lá pra testar esse trem, né, mano? Controle de arrancada, tá ligado? Controle de arrancada. Sempre bom saber porque, como o dia, né? Mas nunca sabe. Ai, meu Deus, é um viaduto, aí nós não aguentamos. Coisa linda, hein, mano? Esse corte de giro. Outra coisa que a gente descobriu na moto também, esses dias atrás, foi o pitch limit, que é pra quando, tipo assim, numa corrida, você usa no pit stop, né, mano? Quer ver? Lá, você viu que acendeu uma luz ali no painel? É a luz do pitch limit. Quando chegar a 57 km por hora, a moto limita. Limitou. Fica no 55, 56. Não passa disso. Não passa disso. Agora, se soltar... Lá, apertei, já corta de novo, ó. Apertei, já corta de novo. Se soltar... Top, rapaz. Se soltar é chave. Cada dia, mano, descobrindo alguma coisa nova nela, tá ligado? E... E... Zica essa moto, mano. É uma moto que realmente eu não me arrependo de ter comprado, tá ligado? Nem uma moto me arrependo de ter comprado, né, mano? Eu amo moto, tá ligado? Desde criança. É um sonho poder andar numa nave dessa. É um sonho. Olha aí. Você é louco, cachira. Reduzida dela é muito bonita. Coisa de doido. Bom, gente. Chegamos aqui, tá ligado? E agora que a gente vai fazer esse teste aí. De quantos que vai dar o 0 a 100, tá ligado? Da S1000. A suspensão dela... Tem a suspensão aqui, o controle de... De direção. É ali embaixo. E... Vamos ver quantos que a gente faz 0 a 100, tá ligado? Tem que colocar a moto aqui no meio. Tchuk tchuk. Né? Colocar a motinha aqui no meio. Pra nós ver. E... Seja o que Deus quiser, né? Tem que segurar aqui, vocês estão ligados? Segurou. Lá. 3... 3 helicões. Né? É só ver, hein? Uhul! Uhul! Só fui em primeira, Lugo! Coisa de louco, hein? Vamos de novo. Primeira já foi. Deu... Deu uma tentativa. Né? Vamos tentar mais uma. Tentar mais uma. Mais uma. O que você achou, cara? Você acha que foi rápida? Isso é louco. Hã? Foi mó rápido, mas o barulho é muito bonito. Não, fala aí. Essa eu mandei bem, né? O barulho é topo. Da última vez eu acho que eu não mandei bem desse jeito, não. Não, é que agora você já tá mais treinado, né? Mais uma, hein? Vamos ver. Mais uma. Mais uma. Coloca ali, ó. Vamos ver. Deu dois já. Vocês tão vendo, né? Que apareceu dois ali, ó. No cantinho, dois. Vamos só ver. Pesado, hein, rapaziada? Você é louco. Meu Deus do céu. Tá doido. Vamos voltar? Fazer mais uma. Que é o que a moto vai deixar, também, né? A moto deixa eu fazer mais que três, tá ligado? Já foi uma. Vamos mandar a segunda. Vamos mandar a segunda. Mais uma. Mais uma, rapaz. Mais uma. Essa parece que foi mais fraquinha, não parece? Parece. É? Fez menos barulho, também. Vamos ver agora, hein? Vamos mandar mais uma, hein, rapaziada. Mais uma, para de ver. O prender tá ligando, é um milagre divino. Tem uma motinha vindo ali, né? Vamos esperar. Colocar aqui, ó. Vai me dar só mais um. Marcou um. Sei mesmo, mais um só. Essa empinou demais. A primeira foi a top, mesmo. A primeira que nós dominou do bagulho. Ih, meu Deus. A moto fica diferente. Ó. Vamos. Ih, você quer me matar o coração, menino? Vamos embora. Rapaziada, deu para fazer um testezinho aqui, hein? Deu para dar só um testezinho. Escape. O escape esquenta só um tiquinho, tá ligado? Ih, quase que voou fogo em mim, seu novo. Quase você jogar fogo em mim, eu estava atrás do negócio. A gente já fica vermelho o escape, tá ligado? O bagulho fica muito vermelho, mano. Ó, Karen, deu para dar uma pestada, né? É até calor aqui perto da moto, cara. Jesus amado, hein? Ó, o negócio é o seguinte, Fih. Vai ter que correr daqui. Sabe por quê? Vai chover lá. Olha lá. Olha aquilo ali, mano. Olha o tempo que está virando, tá ligado? Vamos correr com até tempo, que o bagulho é doido. Bom, rapaziada, vocês viram aí que eu melhorei bastante na arrancada, tá ligado? A primeira arrancada, na minha opinião, foi a melhor, porque foi a arrancada que eu saí, assim, mais rápido, em que a moto não levantou a frente. Já na segunda, eu não saí muito rápido, tá ligado? Eu saí, tipo assim, mais numa saída seca e depois ganhou velocidade. E a última foi a pior, né? Porque a última, pelo que eu vi, a gente começou a empinar a frente e eu tive que abaixar, a velocidade diminui. Infelizmente, a velocidade diminui. Se saísse empinando fosse resultado, eu estava feito, né? Mas não, se empinar a moto, ela pega menos velocidade. O que você diz aí, Karen? Eu não gostei desse vídeo, não, Mike. Por quê? Porque, ó, você foi querer brincar de Titanic, perdi minha unha, meus cabelos estão todos cheios de nó. Tô tremendo, você é doido. Mas nem gravamos nada no vídeo? Ainda bem, né? Porque é misericórdia, quase morri do coração. Mas eu tô falando, e de arrancada, o que você me disse? A primeira. A primeira? A primeira foi, o barulho foi mais bonito e você saiu mais forte. Agora a última foi cagada. A última foi, a melhor foi a primeira. Sabe que não é por causa que tipo, o disco da moto tava meio quente e tal? Então, eu ia falar isso agora, eu acho que é porque a primeira, querendo ou não, é a primeira, né? Aí depois já tá mais quente, vai diminuindo a potência. É, pode ser. Eu sou muito inteligente. Pode ser, pode ser. Mais ou menos, normal, normal. Precisamos ver aqui então, aonde foi que eu errei, tá ligado? Nessa última aí. Mas deu pra gente melhorar, mano, sério, é muito louco fazer isso. Tipo assim, é uma sensação que tipo, você sente a moto toda, tá ligado? Na hora que você arranca assim, ela dá aquele coice assim, daquele soco pra frente. E o trem deslancha, o negócio voa. Bom galera, vamos fazer no seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Lembrando, você aí que é novo e ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Porque todo dia tá saindo vídeo novo aqui no canal, meio dia. Meio dia em ponto, tá saindo vídeo. Às vezes é uma atrasadinha, né? Tipo, ontem, né? Mas acontece. Meio dia, vídeo novo. Se inscreve aí no canal e vamos chegar a 10 milhões de inscritos. Quando a gente chegar em 10 milhões de inscritos, vai ter uma moto surpresa aqui no canal. Então já se inscreve aí, beleza? Bom galera, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein, a nós. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.